É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ê, putaria daquele jeitão, pega a visão do trem, piranha DJ PMK, o mais brabo de Mauá Mas esse é o DJ Zitoque, sucesso da mulherada DJ PMK, o mais brabo de Mauá Sucesso da mulherada Vou dar pita na bucetada, essa safada Vou dar pita na bucetada, essa safada Vou dar pita na bucetada, essa safada Vai ser soltada, com raiva, soltada É que eu te taco lá dentro Vem que o DJ tá pula dentro Vem que o DJ tá pula, toma Leitinho na cara Vem que o DJ tá pula dentro Vem que o DJ tá pula dentro Vem que o DJ tá pula dentro Putaria daquele jeitão, pega a visão do trem, piranha DJ PMK, o mais brabo de Mauá Mas esse é o DJ Zitoque, sucesso da mulherada DJ PMK, o mais brabo de Mauá Vou dar pita na bucetada, essa safada Vai ser soltada, com raiva, soltada Vou dar pita na bucetada, essa safada Vou dar pita na bucetada, essa safada Vai ser soltada, com raiva, soltada Vem que o DJ tá pula dentro Leite do que? Então toma, leitinho na cara O popo ela vai batendo, batendo, bat batendo DJ PNK, o mais brabo de Mauá